Agora o comentário de Josias de Sousa, direto de Brasília. Ele fala da indicação de Alexandre de Moraes para o STF. Michel Temer decidiu flertar com o erro. Fez isso ao optar por Alexandre de Moraes para substituir Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. Ironicamente, o erro foi esboçado pelo próprio Temer. O presidente havia informado aos seus auxiliares que guiaria a sua escolha por dois critérios. A escolha seria técnica, não política. E o novo ministro do Supremo exibiria um perfil parecido com o de Teori Zavascki, que era um magistrado de mostruário. Alexandre de Moraes é uma opção mais política do que técnica. E não há no seu perfil nada que o aproxime de Teori Zavascki. Quer dizer, Temer fez o oposto do que disse que faria. O mais curioso é que o presidente tinha entrado nesse debate pela porta da frente. Logo depois da morte de Teori, Temer se comprometera a só indicar o substituto depois que o Supremo escolhesse um novo relator para a Lava Jato. Ele não queria que o acusassem de tentar interferir nos rumos de uma operação em que ele próprio e seus assessores são encrencados. Alexandre de Moraes é tucano, filiado ao PSDB. É um dos representantes do PSDB no ministério de Temer. Temer vitaminou a presença dos tucanos na esplanada. Elevou de 3 para 5 o número de ministérios do tucanato. O PMDB, partido de Temer, não se conforma. Pede mais espaço, exige mais cargos. Enviando morais para o Supremo, Temer cogita entregar o Ministério da Justiça para o PMDB. Mistura a nobre poltrona do Supremo no caldeirão das baixas transações políticas. É o segundo erro. Nem todo mundo entende de política, mas qualquer um é capaz de identificar a politicagem quando a vê. Boa noite.